Se quiseres comprar coins, fico com os altos novos preços e rapidez. Usa o meu link se não os coins nem os vias. Já agora só usem o código de R$5.0% ok? Vem só o link da descrição. Este vídeo é trouxe-se a vocês por G2A.com Pus pessoal daqui até agora o segundo psool desta vez no dozinho de FIFA 15 Ultimate Team. Bem manos, estamos aqui na nossa divisão 3 não é? Infelizmente deixamos para a divisão 3 mas pronto, não há mal. FIFA também já está a terminar. Afinal de tudo conseguimos chegar ao divisão 1 que foi o que nos interessava. Hoje vamos aqui outra vez com a nossa equipa brasileira. Diego Alves, Thiago Silva, Marcelo, David Luiz, Dani Alves, Enanes, Ramirez, Fernandinho, Neymar, Lima e Hulk. Muita gente disse-me sim. Thiago, comprou Jonas, tirou Lima. Pá, eu não sei se Jonas é bom ou não. E vou ver agora até Jonas. Deve ser este aqui, exatamente. São este que vocês têm dito. Eu não sei se ele é bom, não faço a mínima mano. Se é bom jogador, se não é. Posso comprar e vou tentar comprar agora. E o que é que eu vou fazer? Se calhar jogo meia parte com um ou meia parte com outro. Deixa-me lá ver aqui. Deixa-me meter ele aqui no banquinho. Não, 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 não. Deixa-me meter aqui no banquinho. Edit Line Up. Vamos meter o Robin. O Robin aqui. Jonas, my friend. Está ali. Jonas. Ok, vamos ter só uma comparaçãozita. Os Jonas perdem tudo menos em dribble. Perdem 3 de corrida. Perdem 8 de shot. Perdem 1 de passe. Ganham 1 de dribble. Perdem 13 de defesa. E perdem 10 de cabeça. Manos, é assim. E depois o Jonas tem 4 weak foot, 3 skills moves. O Lima tem 4 weak foot, 3 skills moves. Eu acho que o Lima sem dúvida nenhuma é melhor. Mas pronto, deixa-me fazer assim. Se nós estivermos a ganhar o jogo, eu espero me lembrar e substituir. Embora eu ache que o Lima é besta. E eu já no último episódio. No último episódio, não. Quando jogámos com a equipa do Brasil. Deu para ver que o... Então, sei isto. Que o Lima é bem besta. Mas pronto. Manos, deixa já. Bora lá deixar o likezinho. Embora o FIFA 15 esteja a chegar ao fim. Não esqueçam de deixar o vosso apoio. Parece que não. Daqui a bocadinho já está aí o FIFA 16 à porta. Este vídeo está a sair a que dia? Este vídeo está a sair a dia 11. Por isso está mesmo quase. Se calhar... Este acho que não é o último vídeo de FIFA. Nem sei. Nem sei. Tem que ver quando é que sai o vídeo. O FIFA 16. Confirmar isso. Porque... Eu já encomendei na G2A. Manos, já sabem. Eu já vou ter o meu FIFA 16. Mal ele saia no dia. Eu vou tê-lo. Por isso... Se vocês quiserem encomendar já o FIFA 16 para PC. Ou qualquer outro jogo para PC. G2A. Tem sempre o link na descrição. Podem utilizar o meu link que ajuda. E o que é o Tiago para 3% de desconto. Ok? De resto, já sabem. FIFA coins vai. Se quiserem comprar coins índices. E agora... Let's go my friend. Este gajo não está a lagar. Perfeito. Assim dá gosto. Assim dá gosto. Bem. Vamos jogar com calma. Primeiro jogo 2. Aliás. Primeiro jogo desde que eu gravei o último vídeo. Como vocês viram ali. Eu estava na divisão 3 sem nenhum jogo. Foi o meu primeiro jogo que eu gravei desde o último vídeo. Que eu desci. Confesso que fiquei um bocado triste. Mas pronto. Por isso é que só estou a jogar agora. Mas... Na boa. Acontece. A equipa do Brasil. Eu sempre gostei da equipa do Brasil. Não acho que seja... Ui. Que aganda passa. Bem. Quem é que foi? Silva. Tiago Silva. Boa intersecção. Sempre gostei da equipa do Brasil. Porém. Eu acho que ela tipo... Quando digamos. Chegamos a outro patamar. Tipo divisão 3. 2. 1. Já não acho que ela seja assim tão boa. Porque já começamos a apanhar gajos com jogadores mesmo besta. Só por causa disso. Porque do resto. Pá. Olha. A equipa brasileira é 5 estrelas. Agora. Como já cheguei a primeira divisão. Que era o meu objectivo no FIFA. Já... Já tive menos jogadores. Já tive Ronaldo. Já tive Messi. Ainda tenho Libra. Acho que posso tipo. Variar. E trazer até outras equipas. Neste momento. Dei-me vontade de trazer outra vez o Brasil. E... Fija do Brasil. Bem. Ando lá. Agora vamos mais a concentrar. Eu estava tão desatento. Que eu nem sei que havia equipa do gajo. Mas sei que ele tinha Abumayenga. Acho que era uma equipa alemã. Porque ele também tinha o Leno na baliza. Por isso vamos nos pôr fino. Porque se ele tem o Abumayenga lá na frente. É logo uma frente rápida. O Abumayenga é dos que mais correm no FIFA. E graças. Mais. Mais gente aqui. Mais. A sério. Te traz mais. Para defender. E mau passo. Mal passo pá. Bem Marcelo. Bem Marcelo. Está apertado. Deita fora. Pá. Ui. Não estou no olho. Vais passar para trás. Não vais? Estás indeciso. Ó chefe. Mas hoje. Fogo. Tanta coisa para isto. Pá. Lima. Ai é muito Neymar. Tenho que dar menos força eu. Nos cruzamentos. Estou a mandá-los com muita força. Já os últimos cruzamentos. Tenho feito nos últimos jogos. Essa para si. Quem é que é este que ele tem na frente? Ai é o Royce. Royce. Gandalf besta. Também. Eu tenho medo do Royce. Porque eu sei como é que ele é. É um dos melhores jogadores que eu tenho na equipa alemã. Tenho que ter muito cuidado com o Royce. Olha ele a fazer a minha tactic. Correu mal. Vai. Lima contra 3. Já um bocado fudido. Calma. Pelo ar. Agora. Não. Era para sares para baixo. Oh my god. Sério. Era para baixo. Lima. Eia. Podíamos ter tido aqui uma jogada de carassas. Agora. Já nunca mais tenho vida para ele. Abomaheng. Abomaheng. Abomaheng apanhando a bola. Se ele ganha gás. Eu bem posso dizer. Olha. Fica bem mano. E depois é rezar. Guarda-ras de fenda. Este ano nunca tive Abomaheng. Penso eu. E olha. Até nem. Não ganhei. Nem perdi muito. Porque eu tenho bons jogadores na equipa alemã. Mas. Gostaria de ter experimentado o Amaheng. O uniforme. Atenção. O uniforme. O uniforme deve estar outra vez. Aí. Não. Um híbrido aqui. Para o Royce. Vocês já sabem em que é que isto acaba. Não já. Quando era eu a marcá-los. Quase sempre era gold aqui com o Royce. Agora vamos ver. Olha ele. Epá. Vou fudir o Thiago. Royce. Por favor. Falha mano. E agora vamos ver. Epá. Estou fudido. Vou ter que fazer para toda a indifesa. A cara né. Aquilo é brasileiro. Ai. Vai ser foda. Num andos direto. Ai. Caraca. Vocês vão ter barreira mesmo jeito. Caraca. Deixa lá ver a repetição. Se eu não levantasse a barreira. Olhem que podia ser muito bem golo. Podia ser muito bem golo. Não curto nada cá antes. Mas. Ui. Não. Não. Tira. Ai meu Deus. Meu Deus senhor. Não faça isso. Mete lá em baixo. Mete lá em baixo. Isso é muito rápido. Exatamente. Marcelo. Marcelo. E no Fernandinho. O Fernandinho fez porcaria né cara. Você fez porcaria. São todos os brasileiros. Não sabe. Não sabe. Sabe o que fez. Não sabe. Ei. Não ao senhor árbitro. Então. Não sei se. E não. Falta. Isso. O grande. Se te acessou. Se fosse te acessou. Não te posso elogiar é. Ah não. Foi só para ali fazer mais uma defesa. Arma-o. Se ele tipo. Hum. Apetece-me fazer mais uma defesa. Vou dar aqui a volta. Vou dar aqui a bola ao adversário. Só para fazer mais uma defesa. Uma virgulazinha aqui. Bem jogada. Pá. Ai caraço. O Leno é muito grande mano. Para estes remates. Não sei se vou conseguir long shots. Assim muito bem. Contra o Leno. O Leno é gigante mano. Ele é bem alto. Oi. Que bem. O Hulk. Dá-lhe o Dani Alves. Devagarinho Thiago. Isso. Ai. A grande defesa mano. A grande defesa. Vai ser difícil. A grande defesa. O cruzamento foi muito bom. E o cabeçamento do Lima também. E a defesa do Leno também. Foi tudo muito bom. Vamos lá Dani Alves. Outro. Então. Quem é que está a aparecer. Ninguém. Fernandinho. Anda de primeira. Puh. Muito alto. Fernandinho. Muito alto mano. Epa. Muito alto cara. Foi bem Fernandinho. Deixa lá. Ele é caralho. Olha. Ele tem o Sócrates de Alusinado. Que é um defesa central. Olha. Olha que bem. O Lima. Lima. Foda-se Leno da. Chota mano. Leno da Chota mesmo. Olha que defesa de caga. Gaste guarda reto de 10.0. Olha mesmo. Tau. Parece fácil. Tiago Silva. Ah. Ui. Tenho que ter cuidado. Porque não tenho muitas defesas. Por favor. Ai meu Deus. Se ele não ganhava aquela bola. Não sei não. Ia dar merda. Olha o Hulk. Eu também tenho visto o Hulk para o FK. Papá. Ei. Não é falta ao ser árbitro. Ei. Está a brincar. Está a brincar ao ser árbitro. Nenhuma lei da vantagem. Nem nada. Não brinques. Olha aí. Olha o árbitro. Ali era falta contra o Hulk. Que estás a brincar comigo. Deitar o Hulk ali mesmo abaixo a cagar. Olha lá. Eu por acaso acho que ele não tem assim uma equipa muito boa. Sei que ele está sempre optado por esta tactic. Mas esta tactic. Quem já sabe. E quem a faz. Sabe bem como defendê-la também. Isto agora está foda. Bem jogado. Tem que ser para a cruza. Eipá. Era mais um bocadinho de força aí nas perninhas Lima. Mas também estava na normal position para tirar o cruzamento. Por isso compreendo-se. Bem. Boa intercessão. Exatamente. Hernanes tem boa bilhanha. Olha ali. Pelo ar para o Hulk. Pum. Ai Hulk. Manda para a baliza mano. Que era bem jogado. Isto é que era um golaço. Fiquem-me da paz. Sim senhor. Isto era muito bem jogado. Se entrasse. Deus-me livre. Opa. Apostou lá em cima. Está a ser um jogo bem rininho. Taca-taca mesmo. Quero marcar primeiro. Ih caras. Ali um. Não é que eu? O carai. O Thiago Silva hoje está em grande. Estou a falar sério. O gajo hoje está um molho. Está mesmo. Defensivo ao máximo. Ele diz mesmo. Aqui não passa nenhuma. O Thiago Silva hoje está mesmo. A mão dura. E pá. Tenho que admitir. Bem. David Luíamos. É Luíamos agora. Anda Neymar. Fogo Neymar. Lentaste muito. Pronto. 0-0 no intervalo. Mas pá. Temos que admitir. Que está a ser super rininho. Manos. Eu tenho 6 gomates. Ele tem 6 gomates. Eu tenho 3 da baliza. 4. 52. 48. Também. nhi lows. Tadáать. Tadáá cá. Será mente vai ser. Foda. Muita calma nessa onda. Não há falta. Foda-se. Os gaios tocam no look. Nunca é falta. Já repararam? Tocam no look. Não há falta, mano. Ora bem, um tiro no Hulk. Não foi, hein? Acho que não é falta. Bem. Tau. Anda, Hulk! Caraca, Hulk, mano. Estás aí a prometer, hein? Fala, 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 fala. Não vejo a fazer nada. Fico chateado. Claro que fico chateado, Hulk. Bem. Lima! Caraca, mano. Caraca. Caraca, nós começávamos esta segunda parte mesmo a destruí-lo por dentro completamente. Bem, tens de fazer boa pressão. Apenhar a bola aí é bom. Olha lá, Neymar. Bem, opa. Ah, era bem pensado. Era bem pensado. Estava a defender muito recuado. Eu não consegui fazer nada. Corta. Bem. Calma. Hulk. Daqui, Hulk. Caraca, os meus rematos estão mesmo lá, tipo, a dizer Eló! Elas na baliza Eló! E a baliza Não, não. Caraca, não está a ser por muito. Não está a ser por muito. Ganha, Hulk. Bem. Os jogadores estão-me defendendo fixos. Não era isto. Era para fazer simulation. Deves estar a brincar comigo. Era para fazer simulação antes. E Tiago Silva. Ah, ganhar a bola outra vez. Eu não me acredito. Tiago Silva, olhem que vai ter um rate do caralho. As ele hoje. As intercessões que ele já fez, magníficas. Ele hoje vai ter um rate muito bom. Digo-vos mesmo, no final da partida. Tiago Silva está a minha mão de Duri. Vem, Hulk. Vem. Ai, ia sair ali um beijar de uma trivela do Hulk. Nem ia ser bom. Opa, Daniels. Tira aí a cruza. Ai, o Leno. O Leno. Vai te lixar, mano. O Leno também. Olhem. É estes dois. Tiago Silva ou o Leno. Vai ser o homem de jogo. Um deles dois vai ser o homem de jogo. Ou Tiago Lima. Ou Tiago Lima. Ou Tiago Silva ou o Leno. De certeza. Este Leno também está a fazer aquela defesa. Deus me livre. Quem é que está ali? Diz-me que é o Hernanes. Ai, eu é o Hernanes. Puff. Puff. Foda-se. Não quer passar a bola. Não quero. Veja ali uma barreira mesmo. Quarteto fantástico ali. A não deixar passar a bola. Foda-se. Estás a brincar. Venha. Neymar. Corre, caraças. Venha. Quem é? O Ramirez. Hulk. Hernanes. Puff. Caraca. Seja-me ter um ódio. Tau. Tau. Fogo. Não. Não dá, mano. Não consigo. Não consigo marcar neste gajo. Pum. Ai, a mano. Olha o Leno. Olha o que. Come on. Vai. Que graças. Caga. Este gajo vai ser o homem do jogo. É impossível. É impossível o Leno não ser o homem do jogo. Impossível. Olhem que após o que eu vos digo. O Leno vai ser o homem do jogo. É impossível não ser. Pum. Aí está. Ai, meu Deus. Juro. Vou descobrir onde é que o Leno mora. Está fudido, mano. Que puta defesa, mano. O que é isto? Leno. O Deus. Desceu à terra. Deus me livre. Não consigo, mano. Não consigo. Está a fazer defesas incríveis, mano. Defesas incríveis. Já era para nós termos marcado pelo menos um ou dois golos. O gajo está a fazer cada defesa que eu até troco os olhos. Não dá mesmo. Impossível, mano. Defesas bastante boas. Estou, Marcelo. Meu Deus. Eu até estou a perder a pica. Estou a falar sério, mano. Deus me livre. Vocês já viram umas defesas que o Leno está a fazer. O que é, mano? Fogo. Esta segunda parte estamos a destruí-lo. E não estamos a conseguir finalizar. Graças, mano. Até vou trocar o Jonas. Mesmo a perder o jogo. Entra, Jonas. Mano, não liguem-se para o Seixar um bocadinho. É que eu acordei há bocado e depois já precisamos logo gravar, ok? Por isso, não liguem-se para o Seixar. Não é de ter sonho. Não é de ter acordado há pouco tempo. Bem, o que é que eu ia dizer? Vou arriscar meter o Jonas na mesma. Pode ser que tínhamos aqui uma surpresa. E que ele até acaba por marcar. Mas este Leno... Caracas, mano. Parece que foi bufado. Quando eu digo bufado, quer dizer que ele vai aumentar um status ou assim, mano. Está muito forte mesmo. Ora bem, ele vai meter o Muller. E quem era outro? Não consegui ver. Vi que ele meteu o Muller. Tirou o Schoenstein. Meteu outro que eu não conheço. E tirou o Abomaienga. Ei, não. Não, não é necessário. Se ele marcar, deve estar a brincar com toda a minha cara. Bem. Exato. Não, caraças. Crição. Bem, bem. Vai lá buscá-la. Vai lá buscá-la. Opa. Andar na Ness. Fora de jogo, mano. Era golo do Jonas. Ai, fora de jogo, mano. Come on. Era grande arremate. Ai, era grande golo. Sério. Fora de jogo. Não me acredito. Cá, isto hoje o FIFA está mesmo a dizer não. O FIFA hoje está mesmo a dizer não. Ah, Tiago, mano. Sem dúvida. Já viram a puta das oportunidades e remates que eu já fiz à baliza. Isto é brincadeira, não é, mano? Primeira parte na Digo. O jogo estava equilibrado e tal. Taca, taca. Segunda parte, esqueça. Nós estamos a destruí-lo completamente. Por dentro, por fora. Tudo mesmo. Emocionalmente. Psicologicamente. Bem jogado. Opa. Vem lá, por favor. Alguém que me meta a puta da cabeça. Tau. Não dá. Não dá. Não dá. Impossível. Impossível. Missão Impossível 9 aqui, manos. Antes de estreia. Não consigo, manos. Impossível. Sai. 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 Ah, boa intersecção do gajo. Me estava à espera daquela intersecção. Tenho que admitir. Tira. Isso. Está apertado e deita fora. 90 minutos. Último ataque. Último ataque, caraças. Não consigo eu passar a bola. Não dá. Que nois, manos. Como é que isto foi terminar 0-0? Que ódio. Que ódio. Só vou falar. Não vai marcar. Juro. Se ele marca, meu Deus. Que jogo injusto. Já nem vou ter tempo para atacar. Não me acredito. Não, não, não. Não pode. Não pode. Isto não pode acontecer. Como é que isto é possível. Eu nem vou ficar azeado. Eu nem vou ficar azeado. Porque enfim. Que instiça. Foda-se. Para o caralho mesmo. Estão mesmo a gozar comigo. Vocês vão ver os status. E vão chorar comigo. Vocês vão ver os status. E vão chorar comigo. Não. Já acabou o filhado. O jogo marcou um segundo de acabar. Vamos ver os status. Nem vou. Bom mesmo ignorar completamente esta derrota. Na minha. Psicologicamente. Eu estou a pensar quem é. Foda-se. Tem que ter uma marreta. Para destruir o quarto todo agora. Olha que fico. Como é que é possível. Como. Como. Agora bem. Agora que eu dizia ele. Homem de jogo. 9.5. Isto está. Isto está. Homem de jogo. 9.5. Tal como eu disse. Tiago. 18 remates. Ganho 6. Não há alívio. Ele 6. Belo jogo. Olha. Não tenho nada a dizer. Foda-se. Tenho que pensar. Que para mim. Foi uma vitória. Espero que vocês tenham gostado. Também. Pessoal. É um fã. É um fã. É um fã. É um fã. Já sabem. Novozinho é 6.6. Fica bem. Pessoal. Até logo. É 6.6. E fui. E aí, é um fã. E aí, é um fã. E aí, é um fã. Obrigado.